Olá galera, aqui é o Estouro Azarro e mais um vídeo aqui do canal. Galera, o vídeo de hoje é o desafio de baliza surpresa que eu fiz com a Jessica na aula. Ela estava meio insegura e eu já catei o celular e já gravei esse desafio surpresa. Então você vai ver como ela se saiu nessa baliza. E no final do vídeo eu já também coloquei o resultado da prova dela. Ela já fez a prova dela de carro, então fica até o final para ver o que deu nessa prova dela de carro. Curte, compartilha, se inscreve. Se o conteúdo do nosso canal está te ajudando, está auxiliando, está agregando para você, Galera, deixa o like, deixa o joinha, aperta aí, é de graça. Se inscreve, vai no botãozinho vermelho, se inscreve no canal. Isso ajuda demais, motiva demais e a gente trazer mais conteúdos para ajudar você e mais pessoas. Galera, dia de aula, estou aqui com a Jessica, vai fazer a baliza aqui agora. E é na surpresa mesmo, pode ser essa aqui mesmo, Jessica. Tem que parar aqui, vai rodar o cronômetro. Cronômetro rodando, 5 minutos. E já está chegando ali já, a balizinha rosa ali. Quero até ver. Dizem que está morrendo de medo da baliza. Para ver como é que vai ser essa baliza agora. Eu não sei se vocês estão enxergando nada nesse escuro, mas é baliza de noite no escuro. Na surpresa, bora ver como é que vai ser. Já fiz dois pontos ali. Vamos lá. E vamos ver agora o alinhamento do carro. Está concentrado. Se o alinhamento estiver pronto, você vai onde, Jessica? E a minha está ninja ali na velocidade. Zerou? Não sei se vai dar para ver. Ah, deu para ver. Olha lá, olha. Desafio do minuto. Foi topo. Agora vamos ver se ficou bom, né? Agora você está achando que eu não vou ficar treino ali agora, né? Os outros dias você não fez isso, não vale. Você não está achando que eu não vou ficar treino ali agora. É só para ver mesmo. Bora ver aqui agora como é que ficou. Então, treininha, pode ficar 49, 33 atrás. Bora ver aqui na frente. É, ele esqueceu de alinhar a roda. 34 na frente, 33 atrás. A roda ficou torta. Se eu fosse o examinador e arrancar uns 20 pontos, eu vou ficar da roda torta. Vocês não viram a cara que ela fez. Mas está provado na baliza. E aí, Jéssica? Agora está de boa? Coração acalmou, agora? Acalmou. Baliza em tempo record. Não, mas você acabou comigo aí falando de 20 pontos? Não, como é que você deixa a roda... Nunca deixou a roda torta. Na hora do vídeo, ela deixa a roda torta. Não, você está para interstimir, eu meti uns 20 pontos mesmo. Sem dó. Racha a minha cara de vergonha. Olha já. Saindo a balizinha aqui, concentrada. É isso aí. Manda a brasa aqui, não sai bonitinho. A balizinha ali na frente. É, para quem fez o primeiro desafio da baliza no escuro, menos de um minuto, está bom, né? E aqui a balizinha já ficando para trás. Tudo certo, verificou. É isso aí. Top de linha. Estava com medo da baliza na prova. Passou o medo, Jéssica? Vai passar só amanhã, depois que eu fizer a prova. Porque depois da pressão dessa... Depois da pressão, você perdeu o desconto. Depois dessa pressão, não é possível, não é possível. Então, é isso aí. É isso aí, galera. Não dá para ver nada no escuro aqui. Mas é isso aí. Jéssica firme. Último dia de aula. Prova dela já está chegando. Se Deus quiser, passando essa prova de primeira, né, Jéssica? Se Deus quiser. Então, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Para você que está aí até agora, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda demais para ver mais desafios, mais vídeos como esse. E ver com certeza aí a fotinha de aprovada da Jéssica. Amei. Na moto já foi, né? Na moto já foi de primeira. De primeira. Agora é o carro. Também tem que ser de primeira. Olá, pessoal. A gente prova de cada aqui com a Jéssica. E aí? O que é que deu nessa prova? Provada. Como é que foi? Conta para nós. Mas foi tranquila, só ter paciência e não ficar nervosa. O professor é top, viu? Conseguiu se controlar? Sim. Executou tudo? Deu show de bola? Azul. Então, é isso aí. Provada de primeira? Provada de primeira. Ah, bom quanto é esse detalhe, né? Isso. Detalhe importante. Bora tirar nossa selfie, então, de aprovada. Olá, galera. Olha ali quem veio. O parceiro. Agora sim, né? Agora sim. Ninguém me segura mais, né? Agora ninguém me segura. Habilitada. Pensa na baixinha braba no trânsito agora. Não sou, gente. A gente não sabe. Então é isso aí. Carteirinha na mão. Não sou, gente. Legenda por Sônia Ruberti